Bom, vamos aí com as nossas dicas para a prova de matemática financeira e análise de investimento. Basicamente essas dicas eu vou organizar em três frentes, em três grupos, para facilitar o foco dos estudos e a organização, planejamento para fazer a prova. Então, primeira parte, vamos falar do grupo dos regimes de juros, ou seja, temos os dois grupos, aquela parte inicial da apostila, regime de juros simples e regime de juros compostos. Então, com relação ao regime de juros simples, nós temos as taxas proporcionais, ou as taxas pró-rata, a capitalização e os juros, o valor dos juros. As taxas proporcionais, então para obter uma taxa alternativa, uma segunda taxa, basta eu pegar a taxa que eu tenho inicial e multiplicar pelo quociente entre o novo período que eu tenho interesse e o período atual, ou o período para o qual essa taxa está dada. A capitalização no regime de juros simples é a fórmula do montante, então ela é bem tranquila para desenvolver, assim como a fórmula dos juros, a famosa fórmula CIT. Com relação aos juros compostos, então, note que enquanto nos juros simples nós temos proporção de taxa ou uma relação linear, aqui nós temos equivalência de taxa, então tem que tomar cuidado na hora de ler a questão. A equivalência de taxa, então, semelhante na forma de taxas proporcionais, apenas que a gente usa uma relação exponencial, então vai ter uma questão dessa daqui. Com relação à capitalização, da mesma maneira, com qualquer questão ali, você pode desenvolver utilizando essa fórmula ou utilizando diretamente a calculadora financeira e, da mesma maneira, os juros. Aqui lembrando que quando você tem os juros apenas e não tem nem valor presente, nem valor futuro, então não tem como resolver utilizando a calculadora financeira. Você só pode resolver manualmente. Então, é importante lembrar dessa equação. Também lembrando que todas as equações serão dadas para... Então, você precisa decorar as fórmulas. Então, vejam que para cada elemento desse, cada ponto desse daqui vai ter uma questão. Então, esse grupo aqui deve ter entre seis a sete questões. Então, basicamente, metade ou 60% da nota da prova, você pode obter nessa parte da disciplina, que é uma parte bem tranquila para você estudar ou para você já ganhar vantagem aí na tua montagem da composição da nota aqui. Só lembrando que essa prova aí que vocês vão fazer tem peso de 60% e o restante dos 40% você vai complementar com outras atividades planejadas na disciplina. Então, veja que se você se dedicar bastante a esse ponto aqui, já seria suficiente para a tua aprovação aí na disciplina. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, nós vamos discorrer sobre aquele conjunto das séries uniformes. Então, essas séries uniformes, nós temos elas em três grupos. A série postecipada, as antecipadas e as diferidas. Então, a postecipada é aquela famosa série que você tem um valor hoje e a série inicia um período depois. Então, aqui, essa parte da série, eu recomendo que se utilize a calculadora financeira, mas caso queira se desenvolver manualmente, essa é a equação de referência. Na série antecipada, os pagamentos se iniciam no instante imediato ao valor presente, lembrando que, se você for utilizar a calculadora financeira, você precisa pressionar o G7 lá, para que no visor apareça a função BEG. que significa início, que os pagamentos já começam no instante imediato. Para desenvolver manualmente, então, aqui, pode usar essa equação, essa equação de referência para resolver qualquer exercício que tenha a série dada como antecipada. E a última categoria das séries uniformes é a série de ferida. A série de ferida é importante, ela requer um cuidado um pouco maior, porque, além da postecipação, você tem a carência. Nesse caso aqui, a carência de um período. Ou pode ser dois períodos, pode ser três ou mais períodos. Então, a equação básica para você calcular a série de ferida é essa daqui. E note que, após a parte postecipada, esse período aqui é a carência. É esse Dzinho aqui. Então, essa é a equação que você corrige esse valor presente pelo período de carência. Esse pedacinho aqui está fazendo a correção nessa. Então, para cada forma dessas séries aqui, cada modalidade, nós vamos ter uma questão. Então, esse grupo vai ter três questões. Então, já vimos lá que no grupo anterior vai ter seis a sete questões, mais três questões, já temos dez questões aí para a composição da prova. Lembrando, a prova vai ter doze questões. E, para finalizar, então, o terceiro grupo do nosso estudo, da disciplina é o sistema de amortização e também VPL-TIR. Começando pelos sistemas de amortização, tem o sistema Price e o sistema SAC. Então, gente, eu acho que é na unidade 3, tem duas videoaulas bem passo a passo como montar uma tabela Price e uma tabela SAC. Na prova, a gente colocou tal qual está lá na videoaula. A única coisa que a gente fez foi mudar os valores. Então, se você acompanhar aquelas videoaulas, você consegue desenvolver muito tranquilamente a resolução do exercício relacionado aos sistemas de amortização. Então, só destacando, para não confundir entre eles, o sistema Price, ele tem as parcelas, os pagamentos iguais, constantes. E o sistema SAC, ele tem a amortização, não a parcela constante. Então, só tomar cuidado para ver ali a adoção do tipo da tabela que você vai desenvolver. E para concluir, aquele conteúdo final do último capítulo, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Então, o VPL, o cálculo, é bem simples de você fazer. Pode fazer... Eu sempre recomendo usar a calculadora financeira, que é muito fácil de fazer o cálculo, mas tem lá na videoaula, caso você queira fazer manualmente. E a taxa interna de retorno, como ela é... Não é difícil de calcular, mas aí a gente... Caso na tua prova caia sobre taxa interna de retorno, é para você analisar a questão e discorrer de forma dissertativa ou desenvolver uma análise sobre esse aspecto. Então, uma questão aqui, outra questão aqui, e fecha a nossa prova ali com as 12 questões. Então, com essas dicas, eu acho que fica bem focado, bem organizado aí, para que você possa ir nesses 4, 5 dias que restam, fazer um planejamento final para que tenha um bom desempenho. Então, eram essas as dicas e desejo a todos uma boa prova. Música 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 Música